Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Aline Fitness Air. No vídeo de hoje a Lili vai ensinar a vocês uma receitinha que a Lili usa praticamente todos os dias, gente. E essa receita é um chá extermina gordura. Olha o nome, vocês ficaram curiosos para saber que chá é esse? Antes que eu fale que chá é esse, já se inscreva no meu canal, já deixe seu like e ative o sininho para você não perder nenhuma dica da Lili, tá bom? E muito importante que você deixe seu like aí, não esquece, hein? Hum, ó, Lili tá de olho, você tá assistindo os vídeos e tá esquecendo de deixar o like. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o que eu tomo durante o meu dia a dia. Já tem um tempo, aliás, né, que eu tomo isso, para poder eliminar essas gordurinhas assim. No cardápio, a gente vai falar assim, nossa, mas você é magrinha, você não precisa. Qual mulher que não tem essas gorduras indesejadas? Eu mesma tenho umas gordurinhas nessa região aqui da barriga e me incomoda demais da conta. E sabe aquele dia, e não é só também para gorduras localizadas, Sabe aquele dia que você vai no churrasco e você exagera um pouquinho na comida? Ou essa época que tem muito chocolate, ou pós-natal, enfim. Aquele dia que você come demais e fica estufada? Essa receitinha que eu vou te dar hoje é para isso. Em dois dias você já está bem mais retida o seu abdômen. E é um chá, né? É um chá feito com ervas naturais, com coisas naturais. Mas não dá trabalho de fazer e é baratinho de se encontrar. Então, bora lá aprender essa receitinha para você perder essas gordurinhas localizadas. Bom, meus amores, aqui nesse potinho eu guardo o meu milagroso. Eu chamo de milagroso porque é, usam aí que vocês vão ver. Então, aqui tem canela de pau, que eu compro aqui na Entregale. Na Granelli, né? Que é onde vende produtinhos naturais. Então, tem canela de pau e o meu xodózinho, chá de hibisco. E também tem esse daqui que é muito importante para o nosso cházinho, que é o chá de sene. Nesse saquinho, ó, eu paguei R$1,99. E no saquinho de hibisco, eu comprei 100 gramas e paguei R$6,00. Deixa eu ver se dá para mostrar. Estou amassadinho já, R$6,00. No cene eu paguei R$2,00. Já falei, né? Ai, tô louca, gente. A carilha acabou de chegar do freio, sabe? E aqui na Canela em Pau, eu paguei R$4,18 na Canela em Pau. Você pode comprar assim e pode comprar assim, aquelas de mercado também. Nessa aqui eu paguei bem mais barato. Eu paguei R$2,00 nessa aqui. Baratíssimo, né? E nós também vamos usar gengibre. Sim, sim. Gengibre. Por quê? Porque o gengibre, ele é termogênico. Quando você toma ele, você até sente aquele calor, sabe? Você sente o seu corpo esquentar. Porque ele vai acelerar o seu metabolismo. E o chá de hibisco, ele é diurético. Vai fazer você fazer xixi. Muito xixi. E com isso, você acaba perdendo aquela retenção de líquido. Sabe que a gente tá, né? Que ele... Você sente inchada. Então, o hibisco serve para isso. O cene vai servir para você fazer o... Número 2. Por que eu falo nessa empolgação? Porque eu tenho um sério problema com isso. E é o chá de sene que me ajuda. E por isso, você não pode exagerar nessa colinha. Não vai falar... Nossa, a Lina falou que toma. Eu vou no banheiro, eu vou tomar 3, 4 colheres. Não, não, não. É para usar a medida que eu vou dizer. Porque dá uma cólica. Se você exagerar, você vai passar o dia inteiro no banheiro. Esse chá é bom. O chá de sene. Você tomar naqueles dias, assim... Sei lá, você quer entrar no vestido, sabe? Aquele vestidinho. Aí você tá bem inchadinho. Então, você faz. Aí você até põe um pouquinho a mais ali. Um dia antes. Uns 3 dias antes. Você já vai fazendo esse processo. Agora, no dia a dia, toma um pouquinho. Que ele vai fazer você ir no banheiro todos os dias, tá? E, deixa eu ver o que é mais que eu ia falar. O chá de... O gengibre, a gente... Eu coloco. Eu já falei para você que não é ter mais jeito que vai dar aquela aquecida, né? Então, é muito bom. Eu estou repetindo as coisas aqui, né? Ai, eu estou cansada, gente. Acabei de tirar de treino. Mas eu falei assim, esse segredinho para as meninas, eu tenho que contar. Então, como que você vai fazer? Eu já deixei aqui a água pré-aquecida para não demorar muito. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui 500ml de água, tá bom? E quando ela estiver levantando aquele ponto de fervura, é quando a gente vai colocar as coisinhas. E eu vou estar colocando uma canelinha em pau, uma colher de hibisco e uma lasquinha do gengibre. Cheirosinho, né? Uma lasquinha só porque o gengibre é muito forte. Se você exagerar, você não vai conseguir fumar, tá bom? E o sene também é só um punhadinho. Não vai exagerar, depois vocês vão ficar no banheiro o dia inteiro e vão falar que é culpa da Lili. A Lili vai estar colocando aí todas as informações de cada coisinha que a Lili está pondo no chá. Lili não adoça, tá bom? Mas se você quiser, pode colocar aí um pouquinho de açúcar. Açúcar mascavo, açúcar demerara ou açúcar que você preferir. A Lili não adoça, tá? Fazendo treinamento para não tomar coisas com açúcar. Ó, então ó, tá em ponto de fervura, tá vendo? Ponto de fervura é quando ela começa a querer fazer aquelas bolinhas. Você vai desligar o fogo. Então a gente vai aqui ó, vou colocar uma lasquinha de gengibre. Vou colocar uma canelinha em pau. Esquece gravar e fazer o mesmo tempo. Mas vamos lá que dá certo. Calma aí, calma aí. Desligar um jeito. Tem jeito pra tudo, olha. Então vocês vão jogar aqui ó, uma canelinha. Agora deixa eu virar aqui a canelinha. Bem melhor, né? E agora eu vou pegar aqui uma colher. Vamos pegar aqui, deixa eu mudar a mão. Pegar aqui uma colher de hibisco. Não é aquela florzinha que você tem aí no jardim, hein gente? Tem que comprar, tá bom? Essa aqui é especial pro chazinho. Ó, põe aí uma colherzinha. E vamos colocar um punhadinho. Nem vou pegar a colher, gente. Esse daqui vocês não podem exagerar, tá? Ó, assim, hein? Um punhadinho, hein? Não vai exagerar. E um punhadinho. Dá uma mexidinha, assim. E vai deixar aqui esse chazinho por 10 minutinhos, tá? E nada mais. Vocês pegam um paninho ou um papel toalha e cobram o seu chazinho. Fez isso, deixa 10 minutinhos. E daqui a pouco eu volto pra falar pra vocês como que eu tomo, tá bom? Uma hora depois... Bom, meus amores, aqui está o nosso chazinho. A gente deixou ele coberto por 10, de 10 a 15 minutos. Ele está deste jeitinho aqui. Agora a gente vai usar uma peneira. Eu vou colocar ele neste coisinho aqui pra vocês verem como que ele fica, a cor que ele fica. Vocês viram que não tem segredo. A gente vai virar ele aqui, ó. Vendo estar quente. Eu prefiro tomar ele de morno pra frio. E o que que eu faço? Daqui eu pego a canelinha que a gente usou. Dou uma limpada nela nas pelinhas, tá vendo? Ó, pego a canelinha, jogo ela lá dentro de novo e aquele pedacinho de gengibre também, tá? Então eu só limpo as folhinhas aqui, ó, e o gengibre. Então eu deixo... Aí esse daqui eu gosto de pôr na geladeira e vou tomando ao longo do dia. Se você quiser fazer um horário pra tomar, eu aconselho você tomar de manhã, pós o almoço e um pouquinho antes do seu último lanchinho, assim. Não da janta, do lanche, da tarde. Porque se você tomar ele à noite, antes de dormir, o que vai acontecer? Você vai ficar levantando toda hora pra ir na banheira. Porque ele faz você fazer xixi toda hora. Então eu, a Lini, não gosto de tomar à noite. Eu não tenho o hábito de levantar pra ir no banheiro. Eu não gosto, eu fico estressada quando eu levanto pra ir no banheiro à noite. Eu gosto de dormir a noite inteira. Mas se você já tem hábitos de levantar, não tem problema, pode tomar, tá bom? Então ele fica assim, ó, com essa cor linda. Olha, que coisa mais linda, né? Parece até um vinho. Muito bom. Ele ainda tá muito quente, tá? E outro segredinho também que vocês podem estar usando é espremendo um limão aqui dentro. E aí pode colocar pedras de gelo. Gente, fica muito gostoso. Se você toma e fala, ah, Lini, eu não gostei desse gosto. Porque na primeira vez que você tomar, você vai estranhar. Você pode estar colocando também um punhadinho de cravo que vai estar suavizando esse sabor. Se você achar que ficou um gosto muito acentuado também, e você for uma pessoa que toma bastante líquido, você pode estar misturando ele em mais água. Faz esse chazinho e põe mais água. Não tem nenhum problema. Você vai estar ingerindo ele do mesmo jeito e com mais água vai estar ingerindo mais líquido, ainda que é melhor ainda. Tá bom? Então, esse aqui é o meu termina gordura. Eu vou pôr ele aqui numa xícara transparente pra vocês verem como ele é. Quero ver se vocês não vão acabar com essas gordurinhas localizadas. Olha eu fazendo bagunça. Se não quiser bagunça, não é Lili, né? Ó. Então, olha só que lindo. Vou aproximar pra vocês verem. É muito linda a cor dele, né? Então, esse aqui tá quentinho. Esse aqui também no frio agora é bom, hein? Esquenta a alma. Esquenta porque tem gengibre também. Você vai estar livre até de resfriar. Se você coloca um gengibre, espreme o limão, já vai fazer bem até pra sua saúde com vitamina C. Como que eu vou explicar o gosto dele pra vocês? Ele tem um gostinho meio que azedinho, sabe? Tem uma folhinha que toda criança come quando é criança, que ela é azedinha. Então, tem esse saborzinho aí. E a Lili não põe açúcar, então. Mas a canela e o gengibre dão um gostinho muito gostoso, tá? Então, esse é o chazinho exterminador de gordura. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa dica da Lili. Comenta aí se você já conheceu o chá de guisco. Se você tem outra receitinha de chá, coloca aí. Lili dá aqui no canal também. A Lili experimenta. E dá também no canal, tá bom? Outra coisinha que eu esqueci de falar do gengibre. Ele é bom também porque ele elimina os gales, tá bom? Então, já tira aquela sensação de estufamento que a gente fica. Uma outra coisa muito importante também que eu quero que vocês saibam, meus amores. É a contraindicação desse chá. Ele é natural, mas não é porque ele é natural que qualquer pessoa pode tomar. Então, assim. Se você estiver gravidinha, não pode tomar. Se você estiver pensando em engravidar agora, não pode tomar. Tá bom? E se, como ele acelera o metabolismo, se você tem algum probleminha no coração, né? Não pode tomar. Então, antes que vocês tomem tudo que a gente posta no YouTube, tudo que a gente assiste no YouTube, porque eu também gosto muito de assistir canais assim que ensinam a fazer as coisas, toma cuidado. Então, pergunto pro seu médico se você pode tomar, se é indicado para você, tá bom? Então, eu, Lili, tomo, adoro esse chá, indico muito para as minhas amigas, por isso que eu estou indicando para vocês, mas tomem cuidado. Então, assim, quem tem pressão alta não pode tomar, tá bom? Então, fique atento a isso, tá bom? Pergunte ao seu médico se você pode tomar o chá de pisco. E eu vou estar colocando aí os benefícios de cada coisinha que a Lili usa nesse chá. Extermina gordura. Adoro, adoro falar isso. Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Já deixe seu like, se inscreva se você não escreveu, se você é novo aqui. Compartilhe com seus amigos e amigas, porque coisa boa a gente tem que dividir. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye! Um beijo, 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 um Obrigado.